Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje eu vou mostrar para vocês como criar vídeos animados utilizando inteligência artificial. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Começando o nosso vídeo aqui então, galera. A inteligência artificial que nós vamos utilizar para estar gerando a imagem do nosso vídeo de animação é o Lexa, tá? Então, ela está pegando aqui, pode estar gerando uma imagem. Ah, eu já tinha gerado algumas aqui antes também. Ou pode estar pegando aqui, tá? A galera já criou, tá? Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Pós-carton. E aqui a gente dá várias opções, ó. Pode estar pegando algum estilo aqui também. Pode copiar o prompt caso queira, né? Pode olhar o estilo também, ó. Aí, galera, é só escolher aqui alguma que vocês queiram, né? Também pode pegar o prompt e melhorar o prompt de acordo com o que vocês querem, né? Aí, assim que vocês geraram a imagem aqui, né? É bem simples, é só estar fazendo o download dela. Por exemplo, vamos baixar essa aqui. Ó, clica aqui para baixar. Prontinho, a imagem já está aqui no PC. Agora, vamos para a próxima parte do nosso vídeo. Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo aqui, então. Assim que vocês tiverem baixado a imagem lá do Lex, para estar criando o vídeo animado de vocês, vocês vão entrar nesse site aqui de inteligência artificial, que remove o fundo com bastante facilidade, tá? É só criar a conta aqui, utilizando a conta do Google de vocês. É bem simples e rápido e gratuito, tá, galera? Não paga nada. Então, vamos remover aqui o fundo da imagem aqui que eu tinha baixado já. Vou clicar ali, clicar em carregar a imagem. Fala ali, é 100% grátis, ó. Fazendo aqui. Carrega a imagem. Clica aqui em abrir. Aguarda aqui o site fazer o upload, né? É bem rapidinho, galera, como vocês podem ver ali, ó. Pronto, já removeu aqui, ó. O antes e o depois. Aí é só clicar aqui para baixar a imagem. Clica aqui em download. Prontinho, a imagem está aqui, pronta para ser utilizada. Bom, galera, então agora vamos para a próxima parte do nosso vídeo. Bom, galera, continuando o nosso vídeo aqui, então. Se vocês tiverem a imagem de vocês, já com o fundo removido, tá? Vocês vão entrar aqui nesse site. O link vai estar na descrição do vídeo também para vocês. Esse é o Photoshop Online, ele é bem fácil de estar utilizando. Não precisa de cadastro. Vamos clicar aqui nesse load Photoshop, aqui, ó. Você vai abrir a página aqui. Vamos clicar aqui em novo projeto. Pode estar botando aqui, ó. 1920 por 1080. Colocou ali 1920 por 1080. Pode deixar aí o nome é o novo projetinho de vocês aqui, quando vocês quiserem, né? E aqui, você seleciona a cor verde, ó. Depois vocês vão estar podendo mudar o fundo do vídeo, no caso, daí, né? A cor verde. E aqui, coloca em tela. E escolhe aqui em Full HD. Manda criar aqui, ó. E criou aqui o fundo para a gente, né? O fundo verde. Vocês vão vir aqui em arquivo. Clica aqui em abrir e posicionar. Colhem a foto lá. Vem aqui, galera, ó. Vem a foto para cá. Dá um Enter. Aí, vocês têm a opção aqui para fazer o download, ó. Ó, vira aqui. Aí, é só aqui em exportar como JPG. Aí, manda salvar aqui com 100% de qualidade. Salvar. Prontinho. Salvou aqui, ó. Aí, a imagem. A gente está fazendo o nosso vídeo agora com fundo verde. Bom, galera, continuando o nosso vídeo aqui, então. Vocês vão clicar no link na descrição do vídeo aí. Vão cair nessa plataforma aqui de inteligência artificial, tá? Para a criação do vídeo animado de vocês. Aí, vocês vão clicar aqui em Free Trial. Vocês vão cair nessa página aqui. E vão clicar aqui em Create Video. Vão começar a criação do vídeo animado de vocês. E durante a criação do vídeo animado, a plataforma vai pedir para vocês criarem a conta de vocês aí, tá bom? Aí, vocês vão criar utilizando a conta do Google de vocês mesmos. Vai bem rápido e simples, tá? Aí, vocês vão cair nessa página aqui já, tá? No caso aqui, é só vocês fazerem aqui o upload da imagem que vocês criaram lá antes, né? Fazer o upload aqui, ó. Colocar aqui o script que vocês querem que seja falado no vídeo, né? Aí, vamos escolher aqui a linguagem portuguesa, né, galera? Vamos ver aqui, português, Brasil, aqui. E aqui, vamos escolher uma voz, né? Vamos escolher uma voz masculina aqui. Colher o donato. Aí, assim que você terminar de fazer essa configuração aqui, clica aqui em Create Video, ó. Aí, clica aqui em Generate. Tá gerando o vídeo ali, ó. É rápido, tá, galerinha? Já criou. Agora aqui, vai botar para rodar para ver como é que ficou. Olá, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aí, galera, é só fazer o download do vídeo aqui, ó. Agora, galera, é só vocês mudarem o plano de fundo do vídeo, né? Pode utilizar um vídeo ou, então, uma imagem, né, de acordo com vocês escolherem aí, utilizando o editor de vídeo preferido de vocês. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Espero que tenha ajudado esse vídeo em alguma coisa para vocês. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.